Geralmente, quando recebemos solicitações de orçamento, uma das maiores dúvidas do cliente é escolher o banco com regulagem ou fixo. E hoje iremos mostrar qual a diferença entre eles. O assento com HON tem um mecanismo de inclinação do assento, tanto da parte traseira quanto da parte frontal. Ele conta com seis paradas, onde o operador ou motorista pode determinar o melhor ângulo e posição para a sua operação. O assento fixo não tem regulagem de inclinação. É um banco que vai ficar sempre na posição plana, onde o operador vai ter o ajuste de regulagem dos trilhos e do encosto. Ele é ideal para operações onde o assento não necessita de regulagem de altura, devido à limitação de altura de alguns equipamentos ou cabines. Aqui na Máximus, você consegue personalizar e configurar o banco conforme a sua necessidade. Se você gostou, comente!